Se o seu celular está com pouco espaço de armazenamento, hoje eu irei te mostrar como liberar espaço no seu celular utilizando alguns aplicativos e também as próprias configurações que o Android disponibiliza para que você possa utilizar no seu celular. Eu me chamo Thiago Benevide, esse daqui é o canal Me Explica e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Bom, antes de iniciar todos os procedimentos aqui para você, eu tenho que deixar bem claro qual é o Android, qual é o sistema operacional que eu estou utilizando para você. Primeiramente, o modelo do meu celular é o Samsung Galaxy J5 Pro lá de 2017, utilizando o Android 9.0, ok? 9.0 é a versão do Android. Então, se você utiliza um Android superior a este daqui, com certeza vai se posicionar, todas essas funcionalidades. Já se você utiliza o anterior, eu não tenho certeza, não é que vai funcionar ou não vai funcionar. Eu não tenho certeza, eu faço os testes aí e vejo se vai funcionar tranquilamente no seu celular. Bom, primeiramente, o que a gente vai ter que analisar? Cara, uma coisa muito comum que acontece muito com quem tem celular é fotos e vídeos. E eu sei que é genérico, eu sei que você já deve estar pensando, pô, Thiago, tu vai falar uma coisa que eu já sei que tem que excluir aplicativos, tem que excluir vídeos e fotos. De fato, é uma coisa muito genérica, mas se você não fizer isso, cara, é impossível. Mas para te facilitar também, eu vou utilizar um aplicativo que eu recomendo que você utilize, que é o Google Fotos, ok? Com esses aplicativos aqui, o que você vai fazer com esse aqui? Você vai criar, conectar uma conta aí sua, você tem pessoal, e essa conta vai te dar direito a jogar qualquer imagem e vídeo do teu celular para este perfil aqui, esse perfil, entre aspas, dizendo, do seu Google, entendeu? Ou seja, todas essas fotos vão ir para lá, todos os seus vídeos vão para lá e vai fazer um backup. Você não vai perder ele e se você quiser utilizar no seu celular, novamente, basta você fazer o download. Como você vem aqui em cima, clicar nesses três pontinhos, ok? E vem aqui, ó, fazer o download e pronto. Você vai fazer o download da sua imagem. Você pode perceber que aqui, ó, eu coloquei essa foto aqui, ó, lá no dia 1º de setembro de 2020, o ano passado. E hoje, eu já coloquei esses três videozinhos aqui que eu estou mostrando aí para você, para você ter ideia do quanto é importante esse aplicativo e como ele é bom para você. Então, eu recomendo bastante você utilizar. E lembrando que você só tem uma quantidade de armazenamento de até 15 GB. Ou seja, se você tiver mais armazenamento, você não vai poder fazer todas essas configurações, mas você vai poder utilizar aí tranquilamente. Após isso, você vai ter que conectar outra conta para você colocar mais imagens e mais vídeos, ok? Primeira dica repassada. E lembrando sempre a você, limpe sua galeria. Nunca deixe sua galeria cheia, ok? A minha galeria aqui está mostrando algumas coisas que eu tenho. Isso aqui eu sempre vou dar uma limpada. Vem aqui, ó, nos três pontinhos, lixeira. Limpa também. Não deixa, deixa isso aqui zerado, ok? Sempre limpa. Faz os backups antes para você não perder os seus dados, ok? Já o nosso segundo passo é se você utiliza ali o seu celular para colocar documentos, para colocar imagens, entendeu? Então, se você utiliza para isso, cara, também tem outra dica. Você pode utilizar o Google Drive. E eu sei, você está dizendo, pô, Tiago, você está utilizando bastante ferramentas do Google. Está sendo patrocinado para isso? Não, não estou sendo não, mas eu estou aqui tentando te ajudar, tá bom? Mas o que você vai fazer aqui? Aqui vai ser o mesmo processo. Você tem direito a 15 GB. Você começa a jogar arquivos aqui, criando pastas, colocando diversas coisas para você. imagens, documentos, até os próprios vídeos. Mas aqui eu não recomendo muito. Mas você pode colocar também. Enfim, você pode fazer o que você quiser aqui neste aplicativo e colocar bastante documentos, que isso eu sei que pesa, questão de livros, PDFs, se você estuda ou coisas do tipo. Bom, você pode utilizar outro aplicativo, por exemplo, o meu dos arquivos. Este aplicativo é bastante interessante para que você possa fazer uma análise ali de armazenamento do seu celular, ok? Você vem aqui, clica em análise e armazenamento e vai mostrar esta telinha aqui para você. Aqui está mostrando que eu estou utilizando 66% do armazenamento do meu celular. E o que é o recomendável? O recomendável é entre 50 a 85. Passando disso, vai apresentar alguns problemas de travamentos e até mesmo de erros de troca de dados com o seu HD. Então, recomendo muito a você que você faça isso daqui, ok? Deixe ele 50 e no máximo 85. Fazendo estas coisas aqui que eu vou te mostrar agora, que é que você vai desativar os aplicativos nativos, que você vai ver agora como é que eu vou fazer. Para você desativar os aplicativos nativos, não tem dificuldades. Mas antes disso, também exclui aqueles aplicativos que você não utiliza de jeito nenhum. Por exemplo, estes dois aplicativos aqui que eu não estou utilizando para praticamente nada. Então, clica neles e desinstala eles, ok? E agora, vamos fazer o quê? Vamos desativar deste tanto aqui de aplicativo nativo. Olha a quantidade de aplicativo nativo que eu tenho no meu celular. E olha, isso aqui, por que é nativo, Tiago? Porque se eu clicar, não tem a opção de desinstalar, está vendo? Só tem a opção de desativar. E aí que mora a situação que nós vamos ter que fazer. Primeiramente, como é que você vai fazer? Essas funcionalidades, eu achei, cara, muito interessante. Você clica no aplicativo, vem aqui, ó. Informações do app, ok? Clicou aqui, o que vai acontecer? Vai aparecer isso aqui, ó. Desativar e forçar parada, ok? Você vai clicar em quê? Em desativar. Presta bastante atenção. Quer dizer, antes disso, eu clicar aqui em cancelar. Você vai vir aqui, ó, em armazenamento. E observa a quantidade de megabytes que tem aqui, ó. 152 megabytes no total. Não faz nada aqui, não tem necessidade. O que você vai fazer? Você volta e clica aqui, ó, em desativar, tá bom? Clicando em desativar, o que vai acontecer, ó? A desativação deste aplicativo pode fazer com que outros aplicativos parem de funcionar corretamente. Pô, Tiago, vai dar algum problema no meu celular? Não, cara, nada disso. O que vai acontecer? O teu celular, os aplicativos que estão conectados com o Excel, podem acontecer algum problema. Mas os aplicativos que não estão conectados no Excel, que, cara, é praticamente nenhum que eu não utilizo aqui no meu celular, não vai dar em nada, entendeu? Então, pode desativar tranquilamente. Aí, lá aparece, cara, essa informação é muito boa, é muito boa. Agora, substituir este app pela versão de fábrica, ele faz uma pergunta, né? Aí, todos os dados serão removidos. Você vai fazer o quê? Clique em OK. Por quê? Porque aqui ele vai desinstalar o teu Excel. E olha o que que acontece? Armazenamento. Olha o que que acontece aqui, gente. 18.66 megabytes. Cara, essa funcionalidade é muito boa. E se você não sabia disso, cara, eu mesmo não sabia, sinceramente, aqui com você, eu não sabia mesmo. Melhorou demais a qualidade aqui do meu Android. Automaticamente, você pode perceber aqui que ele sumiu da partezinha, tá vendo? Ele sumiu aqui o Excel. Mas, se você não tiver essa informação, o que que você vai fazer? Se não aparecer essa opção aqui pra você, cara, é muito simples. Você vai clicar aqui, ó, em configurações, ok? Após isso, você vai aparecer aqui, ó, você vai descer lá embaixo. Lembrando que pode ser diferente aí se você tá utilizando um Xiaomi, um Motorola, qualquer outra marca aí de Android. Cara, mas vai ter essa funcionalidade, fica tranquilo. Você vem aqui, ó, em aplicativos, ok? Aí ele vai fazer o carregamento de todos os apps do teu sistema. E vamos escolher aqui algum aplicativo. Vamos encontrar um aqui. Ok, ó, encontrei um aqui, ó, Facebook. O Facebook tá comendo aqui, ó, 211 megabytes. 211. Então, você vai clicar nele, ok? Vem e faz o mesmo procedimento, ó. Desativar. Desativar. Aparecer. Ok. Pronto. Desinstalando o Facebook. E agora, olha o espaçozinho do Facebook, menos de 1 megabytes. Cara, faz isso aí no teu celular que vai solucionar demais essa situação e esse problema. Então, no final aqui, foi essa situação aqui do meu armazenamento. Cara, se esse vídeo aqui conseguiu te ajudar, sinceramente, se você curtiu essa dica, não esquece de se inscrever aqui abaixo. Ativar as notificações pra receber novos vídeos, como esse daqui, aqui do canal Me Explica. E também, ajudar demais aqui no crescimento do canal, que há de mil inscritos até o fim deste ano. E, olha, se o seu celular também tá com travamentos, com o Google Chrome travando, com o celular mesmo travando quando vai jogar, quando vai fazer alguma configuração online e tudo. Olha, assiste esses dois vídeos que eu tava mostrando aqui pra você, que vai solucionar esse probleminha aí pra você. Então, é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.